Há alguns anos de um evento com estudantes americanos, o bilionário Warren Buffett recebeu a seguinte pergunta de uma jovem aluna. Quais os passos que um profissional pode dar para acelerar seu caminho rumo às melhores posições de carreira? Na resposta ele foi categórico e deixou uma lição que nós aqui trazemos para a vida e consideramos essencial que você também leve para a sua. Vê só o que ele disse, uma das coisas que você tem de fazer gostando ou não é estar confortável ao falar em público. Isso é um ativo que vai durar 50 ou 60 anos e que se você não adquirir vai fazer muita falta também por 50 ou 60 anos de sua vida. E aí, qual a atenção que você tem dado para essa competência? Eu sou Leandro Vieira, CEO do Administradores e o tema do nosso vídeo de hoje é a importância da comunicação pessoal para a sua carreira. Já lembra de deixar aqui o seu like e se inscrever no nosso canal, se ainda não nos acompanha, para garantir que nunca vai perder uma dica legal como essa que eu vou dar agora. Então pessoal, Warren Buffett é um dos caras mais ricos do mundo, reconhecido dentre outras coisas pela sua habilidade de identificar oportunidades para bons investimentos, mas o que pouca gente sabe é que lá na juventude ele era um cara tímido, com grandes dificuldades de socialização e que por um bom tempo acreditava que o segredo para o sucesso estava na competência cognitiva, no quociente de inteligência e por aí vai. No entanto, o observador que sempre foi, ele percebeu que na verdade muitas pessoas fora desse padrão se davam muito bem. Então ele decidiu ir mais a fundo e identificar padrões entre esses bem-sucedidos. Foi aí que entendeu a importância da habilidade de se comunicar bem e decidiu desenvolvê-la, mesmo não gostando muito de falar em público naquela época. Acontece que para muita gente a necessidade de falar em uma reunião, ou até agora em tempos de home office, participar de uma simples conferência online é um grande tormento. Dá aquele nervosismo, a atenção toma conta, bate aquele branco, e isso é mais comum do que se imagina. Infelizmente, o volume de estudos sobre esse assunto ainda é pequeno, mas uma pesquisa realizada pela Universidade de Chapman em 2014 e identificou que para 25,3% dos profissionais entrevistados falarem em público era o principal medo que enfrentavam. Em outra etapa do levantamento, a instituição ouviu empregadores e constatou que a comunicação oral era a habilidade número um entre as mais procuradas por eles nos recrutamentos. E talento para apresentação foi a quarta, à frente de várias competências administrativas importantes. Por isso aqui no Administradores, esse é um dos temas mais relevantes da nossa produção de conteúdo voltada para líderes e profissionais em ascensão de carreira. E nós levamos isso a sério em nossas próprias carreiras. Eu, por exemplo, era muito travado quando comecei a dar as caras por aqui. Dê uma olhada nesse vídeo que eu gravei lá no começo desse nosso canal aqui no YouTube. Em nome de toda a família do administradores.com, quero desejar a todos um feliz Natal, um 2013 repleto de conquistas, realizações e felicidades. Vamos aproveitar que o mundo não acabou para fazer dele um lugar melhor. Nada confortável, né? Eu sempre fui meio como o jovem Warren Buffett nesse sentido. Eu me sentia mal, já ficava nervoso só de pensar em encarar uma plateia ou uma câmera. Mas assim como ele, eu entendi que aprender a me comunicar bem, gostando ou não, era essencial. Hoje eu estou aqui no YouTube, no Instagram, participo de eventos, conduzo inúmeras reuniões todas as semanas de forma muito tranquila e confortável. Para vocês terem uma ideia dessa dimensão, se eu não tivesse superado minha dificuldade de comunicação, o Café com ADN, o nosso podcast, não existiria. Afinal, entrevistar tanta gente importante quanto as que eu já entrevistei por lá me travaria completamente. Hoje nós somos um dos podcasts mais relevantes do Brasil. No ano passado, fomos eleitos o melhor podcast de negócios do mundo pelo Podbean de Nova York e estamos quase atingindo a marca de 100 milhões de downloads por lá. Tem noção de como uma única competência pode fazer diferença em nossas vidas? E preciso contar para vocês que grande parte dessa virada se deve ao fato de termos conhecido a Áurea Regina de Sá, que é sem dúvidas a maior referência do Brasil quando o assunto é comunicação pessoal. Jornalista, ela atuou por 15 anos nas principais emissoras de TV do país e há mais de 20 treina profissionais que querem se comunicar melhor. Áurea é colunista do administradores.com e professora da nossa plataforma de desenvolvimento profissional, o Administradores Premium, onde ela comanda o curso Falando Bem. E eu tenho duas novidades muito boas para vocês. A primeira é que criamos um grupo dedicado no Telegram, comandado pela própria Áurea, onde compartilhamos diariamente dicas, artigos, podcasts, vídeos e aulas para ajudar quem quer se desenvolver ou aperfeiçoar a competência de comunicação pessoal. Quer ter acesso fácil a tudo isso em sua mão, gratuitamente? Já entra no grupo. O link está aqui abaixo na descrição. A segunda novidade é que teremos uma websérie gratuita aqui no nosso canal do YouTube, com a Áurea Regina de Sá, que vai compartilhar com vocês conhecimentos essenciais para que, assim como o Warren Buff, vocês desenvolvam essa competência tão importante e tão transformadora. Lá no grupo vocês podem conferir todas as informações e para acompanharem todas as novidades a respeito dessa série, pode se inscrever no link que também está aqui na descrição. Participe que vai valer muito a pena. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho